4, que é Alfa, Alfa, Quebec, Alfa, Papai Yankee 5, Lima, Foxtrot. Ok, positivo, Papai Yankee 5, Lima, Foxtrot. Aqui, Papai Yankee 4, América, Quebec, América. Transitindo desde Golfi, Golfi, 8, 8, Delta, Sierra, a cidade de Barra da Sena aqui. Estou aqui no meu QTH, tranquilo, aqui, aqui, não estou no alto muro, não, ok? Meu QTH já é no alto muro, ok? Meu nome é José Antônio, estou na cidade de Barra da Sena, Golfi, Golfi, 8, 8, Dinamarca, Santiago, Papai Yankee 4, Alfa, Quebec, Alfa, Papai Yankee 5, Lima, Foxtrot. Ok, Papai Yankee 4, Alfa, Quebec, Alfa, Papai Yankee 5, Lima, Foxtrot. Pois tive uma pena, né, que não tivemos essa chance durante o contexto, hein? Eu conversei com o Py4 Triple Charlie, mas você, eu acho que eu não direcionei a antena direita, eu não consegui te achar, ok, José? Meu nome é Luciano, ok? O grade locator é Golfi, Golfi 54, Juliette Mike, ok? 54, Juliette Mike, ok? Curitiba também, aqui como os outros colegas. Bom, os outros colegas são de Colombo, né? Próximos aqui a Curitiba, ok? Mais 5, te escutando bem, ok? A propagação está firme, José, ok? O seu sinal é S0 aqui, mas o áudio é perfeito, ok? Papai Yankee 4, Alfa, Quebec, Alfa, Papai Yankee 5, Lima, Foxtrot. Com oportunidade para mais alguém aqui da região que quiser fazer o contato, ok? É, placa, placa, único, xingou, xingou. É, Papai Yankee 5, Inja, Quebec, Henrique Bonetta. Eu escutei ele na minha telinha vertical aqui, ok? Papai Yankee 5, Inja, Quebec. Papai Yankee 4, escutou aí? É, o homem que mora em cima do Moura. Tá. Escutou, José? PY5 e que? Ok, escutei Papai Yankee 5, Inja, Quebec, Papapapa 5, XZ, XI. E uma outra situação que não identifique aí, que poderia retornar, por favor? A outra situação é Papai Yankee 4, Alfa, Quebec, Alfa. Ok, Papai Yankee 4, Alfa, Quebec, Alfa, tá bom? Não sabe dar retorno, você tá escutando? Papai Yankee 5, Inja, Quebec, boa noite, abraço. E o Papai Uniforme 5, Turquia, Turquia, Japão. Aqui, Papai Uniforme 5, Turquia, Turquia, Japão. Então, vamos lá, boa noite a todos, Papapapa 5, XZ, XI, Papai Yankee 5, Inja, Quebec e Pio 5, PTJ. Todo mundo escutado aqui, ok? Ah, Papai Yankee 5, Inja, Quebec, ok? Boa noite, abraço. E o Brasil, estou em Golf, Golf, 8, 8, Delta, Serra, roja. Opa, para retira, Golf, Golf, 8, 8, Delta, Serra, hein? É, Papai Yankee 5, Inja, Quebec, Golf, Golf, 5, 4, Inja, Novembro, ok? Inja, Novembro, ok? Henrique, operador, Curitiba. Tchau, tchau. Tchau, tchau.